Música E falem moleca tudo beleza aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje muitas notícias muito interessantes Na real temos uma notícia muito bombástica que eu tenho certeza que para você que acompanha o Twitter, você que acompanha o Facebook e até a comunidade aqui no canal Eu tenho certeza que você já sabe disso, porém hoje você verá comigo todos os detalhes da parceria entre PES 2020 e também Bayern de Munique Como eu adiantei para vocês no vídeo de ontem, hoje dia 11 de julho a Konami sim anunciaria um novo parceiro premium para o game E sim, eu apostei na Juventus, porém eles anunciaram o Bayern de Munique Então hoje você vai conferir tudo comigo, então fica até o final do vídeo que o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho Revelando todos os detalhes dessa parceria, mostrarei tatuagens, detalhes também sobre o Allianz Arena que estará sim chegando no PES 2020 E também as novas fases que foram escaneadas que são de muita qualidade Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal, vídeos diários cobrindo vocês de tudo que sai, todas as novidades de PES 2020 Então mano, merece o seu like, também se você é novo, faça sua inscrição para não perder nada cara Então bora para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, quem acompanha o canal aqui um pouco de mais tempo já está ligado Aliás, no vídeo de ontem eu anunciei para vocês que se nós seguíssemos o cronograma que a Konami soltou para esse mês de julho Eles anunciaram sim que hoje, dia 11 de julho, haveria sim o anúncio de uma nova parceria premium para o game Como vocês sabem, semana passada eles confirmaram sim a presença do Manchester United como parceiro premium E eles se anunciariam mais outros dois times que estarão sim presentes na demo que sairá no dia 30 de julho E o segundo time pessoal foi anunciado no dia de hoje E é claro, correspondendo a todas as expectativas será a grande equipe alemã Bayer de Munique E eles sim já liberaram um trailer sensacional que mostra todas as cenas de todos os escaneamentos, todas as faces Até cenas do próprio Allianz Arena que estará sim chegando no game Vocês estão sim vendo cenas, trechos do trailer aí de fundo Vocês estão vendo algumas cenas dos escaneamentos, cenas do próprio Allianz Arena E vocês podem perceber que é um trailer bem semelhante aos que eles liberaram semana passada do próprio Manchester United E eles liberaram sim muitos detalhes pessoal, como foi os escaneamentos dos jogadores Muitas faces novas e faces muito bem produzidas Eles sim, vale a pena destacar que eles não só escaneiam o rosto do jogador, mas também todo o seu corpo e todo o seu físico Então sim, ele terá não só o player ID, mas também todo o seu físico correspondente como ele é na realidade Também terá todas as suas tatuagens, pelo menos os jogadores que tem tatuagens na equipe Eles também terão tatuagens dentro do game Isso é algo bem interessante e deixa o jogo cinematicamente bem mais bonito E também pessoal, não terá só isso, mas também o estádio da equipe foi todo escaneado com imagens aéreas Jogadores e também seus kits reais Mano, vocês estão vendo aí de fundo algumas imagens sim, em game Não são imagens reais pessoal, são imagens capturadas do jogo Do estádio do Allianz Arena que já está pronto e chegará já no lançamento do PES 2020 Ficou um estádio muito bem produzido, até as imagens aéreas, ele por fora, ele por dentro Ele pelos vestiários, ele pelas entradas do campo Tudo muito bem feito e tudo muito igual como é na vida real Então eu curti muito, curti pra caramba Até tem uma imagem que é bem ampla, que vocês estão vendo aí na tela Que mostra o Allianz Arena bem de longe mesmo E mostra toda a cidade de Munique, né, lá na Alemanha Então isso é muito legal e muito bonito Porque eles não só escaneiam o estádio, mas escaneiam a parte de fora E também toda a cidade que o estádio está localizado, né, isso é bem interessante E aí também o pessoal confirmaram que o embaixador para o Pro Evolution Soccer Pela equipe do Bayern de Munique será o Gnabry Que é um jogador que não é muito popular na equipe do Bayern, né Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece como uma das promessas para o modo carreiro da Master League E sim, ele será um dos embaixadores para o PES esse ano Lembrando que o PES terá edições de cada equipe Então a equipe do Barcelona terá a edição Standard Edition Que é a edição normal com Messi na capa E a edição Legend com Ronaldinho Gaúcho O Manchester United terá a edição normal com o Scott na capa normal E na capa Legend na edição Legend terá sim o David Beckham Já o caso do Bayern pessoal terá sim o Gnabry na versão normal E na versão Legend sim terá o Oliver Kahn Que sim, será o Legend para a equipe esse ano Eu vi muitas pessoas também sugerindo algumas novas lendas para chegarem no PES 2020 Entre essas lendas temos Filipe Lan, Arjen Robben, Frank Ribéry, Bala, Xabi Alonso Então sim, quem sabe possamos receber alguma dessas lendas já no PES 2020 Então isso vai ser muito interessante Porque não receberemos só o estádio e as fases escaneadas Mas também receberemos muitas lendas com essa grande parceria E que vai ser muito acrescentadora ao game E esse evento pessoal de anúncios está ocorrendo ao vivo sim Lá no Allianz Arena Sim pessoal, está ocorrendo lá agora Então sim, antes mesmo desse anúncio ocorrer Nós já saberíamos que esse anúncio ocorreria Porque eles estão sim fazendo esse evento lá no estádio principal Então sim, já vazaram imagens lá do Pro Evolution Soccer Já vazaram imagens sim dessa parceria Então antes mesmo que esse trailer fosse liberado Nós já saberíamos sim que isso aconteceria ainda hoje Vocês estão vendo aí na tela algumas faces das que foram escaneadas Tem uma face do Manuel Neuer O Nicolas Soule, também temos o Thiago Alcântara Javi Martínez, o goleirão Reit Também temos o Miller, o Gnabry Que é o embaixador para esse ano Também temos o Goretzka, a Laba, Coleman e Kimmich Essas foram as faces que foram liberadas até agora Lembrando que eles escanearam todas as faces da equipe Se não, 99% delas Então sim pessoal, não só esses jogadores terão suas faces novas e renovadas Mas todos os outros da equipe É claro, como eu já falei para vocês Com seus corpos e tatuagens correspondendo como eles são na vida real E uma dúvida que acendeu muitas pessoas Pessoal, é como é que é Como é que será retratado o Bayern de Munique no PES 2020 Será que estará presente na Bundesliga? Será que estará presente na Liga Alemã? Como vocês sabem pessoal, no PES 2019 não tem a Liga Alemã E nem no PES 2020 terá, cara Não terá a Liga Alemã no PES 2020, infelizmente Então como que acontecerá? Onde estará localizado o Bayern de Munique? Eles poderiam sim simplesmente fazer Como fazem atualmente com a Premier League Incluir sim a Premier League genérica Com todos os seus logos e uniformes genéricos Porém com seus jogadores licenciados Mas como vocês sabem Lá na Alemanha não tem o chamado FIPRO Que é sim uma instituição que licencia todos os jogadores automaticamente Quando a minha seria obrigada a pagar uma taxa Para ter a licença de todos os jogadores que jogam nesse torneio Porém, a Alemanha não tem isso Então o que acontecerá? Muito possivelmente, pessoal Como a Bundesliga por esse ano ainda continua sendo exclusiva da EA Sports A equipe sim do Bayern de Munique estará localizada Totalmente licenciada com todos os seus jogadores e uniformes Lá nos outros times da Europa, pessoal Então isso é bem legal, bem interessante Como já está sendo localizado totalmente a equipe do Schalke 04 no PES 2019 Então sim, o PES 2020 terá o Bayern de Munique também lá presente Mas é legal Não teremos a Bundesliga lá licenciada, infelizmente Então só teremos o Bayern para nós jogarmos lá nos outros da Europa Só poderemos fazer o partido normal com ele Porque não terá a Bundesliga para nós fazermos uma carreira, por exemplo Então isso é bem decepcionante Mas os options files, os patches podem corrigir isso sem problema nenhum O problema é que não pode receber isso A galera do Xbox One, né? Que terá simplesmente a equipe do Bayern lá licenciada, mas infelizmente presente nos outros da Europa Isso é bem decepcionante, né pessoal? Mas a Konami não pode fazer nada A Konami fez a parte dela, foi lá e licenciou a equipe do Bayern Fiquem ligados, pessoal, que semana que vem, dia 18 de julho Eles anunciarão o outro parceiro que falta Sim, já anunciaram o Manchester, já anunciaram o Bayern Falta mais um, eu aposto todas as minhas fichas na Juventus Será que é a Juventus que será anunciada, velho? Sim, tudo crê que sim, né pessoal? Se o Bayern foi, a Juventus só falta ela, velho Só falta ela ser anunciada e sim, esse anúncio ocorrerá lá no dia 18 Então falta uma semana, lá na quinta-feira que vem Eles anunciarão sim essa outra equipe que estará presente na demo dia 30 de julho agora Então por isso que é de extrema importância você estar inscrito no canal Porque eu não vou cobrir você só disso Mas também de tudo que sai, de tudo que rola de PES 2020 e também FIFA 20 Então deixa o seu like no vídeo também que merece O vídeo de hoje era pra ser bem curtinho Mas eu acabei me especificando mais, me aprofundando mais no assunto E acabou ficando com esse tempo que vocês estão vendo aí na tela Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima E... Falou! E aí E aí E aí